Eu passo a cor, vou te encarar se suprar Eu passo a cor, eu passo a cor Eu que tirou o seu passador Eu batalho a pregou Eu passo a cor, eu passo a cor, vou te encarar se suprar Eu passo a cor, eu passo a cor, eu passo a cor Aleluia 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 Amém. 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 Eu estou falando quando eu estou Eu não vou trair o alecadão É o que eu estou falando Eu não vou trair o alecadão Usarva, Jesus, usarva Pagando um, qualquer um A festa é fechado e onde estou Que no otário antecaro A festa é fechado e onde estou Amém. E oi, 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 os arma, Cristo os arma, manda tu humo a tever o mal. Espanholismo, Dani. Tu volteu esco, tu piramespa, Não tira, não tira, não tira Não tira, não tira Te lhes manda ao traio O traio, que é a vela da raio Andai, agora, e ponte a área Da sua glória, guarda Tu, quando eu lhes for Tu, quando eu lhes for Em me diária Em me diária Cristo, sim Em me diária A vela da raio A vela da raio A vela da raio A vela da raio Tu, quando eu lhes for Tu, quando eu lhes for Eu lhes for O traio, que é a vela da raio Tu, quando eu lhes for Salva, Cristo salva, quando a troboa que eu vá. Su forte reto, que eu vou voltar a lutar, que cada um aval, estarear e arra, Ele morreu Os armas, eles passavam Acatou até o ar O meu Deus Chegês no bruto É o somente. Cima nata na te duro, o meu amor e o meu amor. É o que tu, é o que tu, 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 tu. Ai fer-te-te a fer-te-te. Fer-te-te a fer-te-te, o que tu, 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 tu. Ai fer-te-te tom acertado, ai fer-te-te, e ai fer-te-te de abedat, e ai fer-te-te de abedat, e ai fer-te-te que tu, 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 tu. Fertigou, quando a água caiu de cal Fertigou, Fertigou, pela saia de montes aves O grain, e botanque,reensão da gama Mutta a taste isso, o nossos bons bons Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Lali-lali-go A carne-lali-go A carne-lali-go A carne-lali-go Siçam-lali-go Amém. 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 We're spending the rest. Amém. 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 A spiritual warfare. Amém. A astante em que a emorba que a empedeira a chachimos, a chachimos liberte. We'll set you free. Amém. Amém. a Siciliano purva purgou da que a caça savanici a savit savanici sed marimos na lumea de Domboschi yet invisible battle cai jambi cat aleangilului ale neulesc ale demoniului mezzuzmanoschi a Siciliano purva purgou camaro marimosi encontrei inimigos. O burbo se ilumia, o dito seu estado, o flecho, e o dito se o mesmo dos maus. Saltri, se influência dos maus penentes, você. O dito o burbo siciliano que matemática e o dito, 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 o dito. O dito, o dito, o dito, o dito, o dito e o dito, o dito. E vamos, se caberame que o burbo Amém. 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 Pescius, solto chapter. A estarisca de lo dez, en chica de su tri. Pene a cana hauzura lo, mando del, a andeles que pute aria. A tua sa armadura, o armor, le develesco, de sa incêndios, cana a tus manos tra de la betute. Marazame, con dujuria, bilashe, na constato erat. Marazame con autorities, and powers, and atunyariko. Marazame, ando dujo. A cana hau, na autumenge, tot sa, o armor, le develesco, hache canavera, o duzmano, sa incêndios, aichimiskirtud. O armor, le develesco, sa chichariz de amkote, mangabas, katokurkote da, zuma paleste, no mas, si cadiamen o deel, a ver, jeri. De mangara o deel, o cupoca, a ver, da, zuma palado. O duzmano, o duzmano, dias, te kerele, pekvriam, e, kodea, kerdiaz. Ula, dias, le manuseen, katodea, kadea, kadea, kukriader. Palabesej, que kere deas, o arma, e, il, ula, desa, katar o deel. Numad el, surprisingly, deas, andré, right away. Kote mismo, ando, jensis. Odel deas, le manuseen, ex, que pinos, ex, que, E aí E aí O que é o que é o que é? Abraham, a papudiar de espanau Abraham, que aposa o puro judeu, o puro judio. A outros manos, a brilhar dias, a estarizandias de la milpe de Kachavicha, que a los sardias de él, que a ver os que pitor ilarumia com lenta. Zumbatearse destruir Kacharema Ruseyn ando Old Testament, Butati. Kaisa zepurwo. Ando Genesis. After kepele, ando Bezef. Penel a Bible, que sans duishave, karema e caim. O dos manos, o chijanianas, kaitas tardor, kataram el exactli, o Jesus, basumadeas, kai godi, kai gindilaspe. E vado si cabel, que sas, que in enevo, ai diclias, que iek, mai devlicano, katao cabel, iek pachalo, o muile devlesco. Ai todeando, y no le cabrezco mudables. Mudables. Kaisa en el atoto oskepitori. Mudarales de lado oskepitori. Zumbateas de shinel, en pagabel, so del piret de canelo. Ando Exodus, mayanglee. Exodus chapter 1, 22. Canelo. O pharaoh, asundias, care sellebreamia, debiando, vare, con tuskepintes, que jenim. Ali ai pedias, soa cocinou, te lernes, ai te xudenles, ando pai. Soa cocinou, kai biando, ande breamia, catoromousas. Soa co murs, te xudenles ando pai. Mi, mi chino vengue, mulé, que guindosai los dos manos, que gotarabela do Jesus. Ando libro, katare Esther, con chipri y areldes. Si, book, yek libro, ando curano testament. Ai si caberan, decodou book, que sumardias, os dos manos, te geton, saibicha. Todias ando, yroden, por atos, de tole e gru, yek lei, de saibu dare, saibicha. Numadele si mucleas, zadeas, yekajun lea. To convince, de convencil, yem por atos, de muclele, te mare, pe palpale. Ai cana marde, pe palpale, chiquito saibu, e de bleski. mai anas, a tabela o jesus, and the same bible, van da inia, libruri, a books, odus manos, zumadiat a shabel, o bianimol, de kristosko, pe gachapu. E ultima data, kai zumadiat a shabel, sas, ando matiu, duye de su sou, a penelka diamu. Danau hera, dias fogor, ke lemaja escojaderet, joleanu, ai dias orden, de mudarin salen chinoven, ando betlehan, ai potar pase, kai sal dui bors, ai mai chinoven. E abandua, zumadiat a mudarin salen chinoven. Zumadiat a mudarin, da baby jesus. No maudelo always dobi. Amen. Odean chodiazan do iroga, da lo josef, aia mary, de nasen, de garadion, di kemulon corato. Ai adies, ante kodiabriame, a zuma dias, da shabele kuncile, kristoski. De zuma dias, te nade selo cristo, katru sul. Zuma dias, te kerelsal, kere dias, ando garene viden. Ando garene viden, zuma diakaiif, kontrin divano, garene. O purvo divano, sas, da charchez, odel pendias, te nahas, anasal, kasan, no jardin. O doito divano, chi si temere, charchez? Ai odritu divano, odel janer, kete jasa, utel junche ya ka, ai si tabes al leste, te pingarezo lashimos, ai odbi lashimos. O tuzmano, vi hocha dias, ai vip, anjardiazo, charchez, ai kodosi, sakerel buchini. Ando burma, kai pildiaso jesus, starper del jes, ando desert, zuma diales, dine divano, chapare. Zuma dias, kao shaule devlesko. Ai pendias, eskikadiah. Te avesa tu, o shaule devlesko, henka, kakal, babet, te kito, mango? Doito pendias. Te avesa, sa shaule devlesko, shudetuk, atkartele, gepeneli, urba, kele angriu, ale devleske, si tabene, te rakentut. Ai vazenatut, peske vastencha, ai chima la mesa, chokungo, andikbaf. Ai odito, diwano, sa tako daudu, le dian, chanang, amad. Salma diakno, jesus, lesa. Le apetit, lukumal, anka ne deak, pistolo, anka ne deak, puska, le apari, sabi, apari, shuri, ai dian, ales, kandu, lukumal, nop, la burbasa, le devleske, si, odusmano, chido business, tu, ai me, tobiles, o sunto duho, le devlesko, e urba, le devleske, o tachimone, le devlesko, kareusis, deski, uorba, ai penes, mas uralokodok, ai trahin, ande amande, jatar, dusmano, na. Nate, les, tu, etemare, tu, lesa, chido, bis, o deldo, bis, satiates, use, amad, amad, denes, marimos, amad, 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 Tchau, tchau. 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 A gente tem que entender. A gente tem que entender. A gente tem que entender. O que é isso? O que é isso? A primeira palavra de alianos do duzmano, a estudiar es que tu, ou aiectrito na sala angeloria, ando gaio, con delas e carenas pe palaleste, con delas agessi le demonio que exce le alianos? o dia da tela da raios a gesta aí pegachapu and ilumias espiritual espiritual apouon le panglê anotano nascula cara anastim iskin pebut na echa chesu anotano nasul na é o 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